Quem sou eu, pra que o Deus de toda a terra Eita nóis, com a sua música linda PG né linda? PG PG, ex oficina G3 É a música preferida da minha amiga que Com muito orgulho eu estou recebendo ela aqui no programa Pra gente falar de uma vitória Porque quem persevera, chega lá E essa aqui é uma delas, tudo bem linda? Tudo bem Genésio, bom dia Mas, olha, a gente sempre admira o seu trabalho Desde muito tempo E você com essa calmaria toda Né? Passo a passo Aliada, ponto a ponto, digamos assim, né? Verdade Chegou lá e hoje Com todo esse trabalho de estilista que ela faz Faz os melhores casamentos, os melhores eventos Não só em Rondônia, como fora de Rondônia Eu tenho muito orgulho por isso Que eu acompanho desde o iniciozinho E hoje a gente chegou Não vou dizer assim no ápice, porque no ápice a gente nunca chega Mas hoje se conquistou uma matéria na revista Cara, de tiragem nacional até internacional Em que ano que foi que você veio pra Rondônia e começou aqui? Eu cheguei em Rondônia, Genésio, em 85 Em Rolim de Moura Isso, Rolim de Moura E foi lá que tudo começou, na verdade Em 90 eu fui fazer meu primeiro corte de costura Com a dona Alice, lá em Rolim de Moura O curso O curso O curso E aí eu sempre busquei fazer um trabalho diferente Uma busca de acabamento incessante Meu amigo Márcio fala que eu sou psicopata do acabamento Porque eu vejo coisas Às vezes onde Eu meu já não sou assim Eu falo, tá bom Você vai lá e vê Não, aquilo não está bom Isso Então talvez seja isso Talvez seja a minha teimosia A minha persistência A minha busca E quando eu entendi o que era planejamento Foi em 2004 Que eu comecei a planejar os meus passos futuros Na minha empresa Do que eu buscava, na verdade Então eu sempre quis buscar um diferencial Um diferencial Um diferencial Então esse diferencial fez com que hoje acontecesse a revista Caras Foi uma busca mesmo nossa Mas não é fácil, né Você tem que seguir uma série de protocolos, né E de exigências Mas graças a Deus aconteceu E hoje nós estamos na revista Caras Nacional Nossa Hoje está Claro que vem de muito tempo E concluindo aí Culminando com o casamento do menino Da Edna Da Cinderela, não é mesmo? Sim, exatamente Com a filha do Eu Flávio Da Cairu Que o pessoal da Caras Se interessou por esse evento Demais Sabendo da capacidade da Linda Das famílias que estavam se unindo também E foi muito bacana Porque se interessaram em botar o seu nome Por merecimento Você não chamou ninguém Exatamente Não, não chamei ninguém Tá vendo? É isso aí Então o próprio pessoal A própria mãe da noiva Ela falou Não, a gente tem que divulgar Coisa demais Os pessoal são super reservados Mas o trabalho da Linda Eles falaram A gente vai ter que falar Dessa moça que trabalha muito bem E é em Rondônia E pra começar Achei que ela tinha feito curso lá nos Estados Unidos Não, começou fazendo curso aqui em Rondônia Você tá aí batalhando Veio pra Rondônia Acreditou Veio menina pra cá E hoje você tá colhendo os louros Os frutos do bom trabalho É, exatamente Essa questão de você acreditar No nosso estado No município Onde você vive Porque tem pessoas boas Que querem fazer um trabalho diferente Eu sempre digo isso Para as costureiras Agora faz tempo que eu estou fora do ar Estou um pouco só trabalhando Mas eu sempre digo Que se foi possível pra mim É possível pra qualquer pessoa Você precisa ter vontade Coragem Fé em Deus E sem preguiça de trabalhar Respeito ao cliente Respeito Isso é a nossa base Não tem nem É tudo Você não precisa nem É Pensar que Você vai vencer Passando por cima de alguém Ou Com falta de respeito com alguém Com certeza O Márcio fala que você é A perfeccionista exagerada Mas ele não fica atrás também Não Nós estamos juntos na revista Por isso, né Por isso Olha só Quando a dona Rosa viu O trabalho pronto Que ela autorizou Que a gente Não Isso precisa ser mostrado Porque Ele surpreende Ele me surpreende Estou com ele Desde 2004 Trabalhando sempre Nos trabalhos E ele me surpreende Primeiramente Nós agradecemos a Deus E que ele nos capacita Com a sabedoria Vindo dele Para que Buscamos essas coisas Depois agradeço Você Da imprensa Que sempre esteve Comigo Desde quando Desde o início Desde o início Do começo Desde o início Do começo Agradeço muito A Deus pela sua vida Agradeço a Deus Também pela população De Cacoal Que foi Que Que me deu O pontapé inicial Mesmo As pessoas que Acreditaram em mim A Marilei Irmã da Solia Aragão Foi a pessoa Sim, eu lembro Lembro muito Falou, se você precisa ir Agradeço muito A todas as minhas clientes As minhas amigas Que hoje Já não são mais clientes São minhas amigas Também a população De Pimenta Bueno Família Do senhor Flávio Da Rose E a família da Edna Que acreditaram No nosso trabalho A minha equipe Que eu não posso Jamais deixar de agradecer Porque sem elas Eu não consigo fazer O que nós fazemos Juntas Juntas nós conseguimos Fazer grandes coisas E Agradeço a minha família Porque Sem elas também Eu não tenho Essa força Para lutar Como nós lutamos Porque Eles Ficam muito sozinhos Agradeço também Meu amigo Márcio Que é a pessoa Que está comigo Profissionalmente Ele está comigo 100% E é meu amigo Pessoal também E Peço a Deus Que Deus proteja Ele sempre Das loucuras Amém E que dê muita Sabedoria Para que Também consiga Desenvolver o trabalho Que ele E também Beleza Linda Parabéns Para vocês Com a família E é isso aí E a revista Está aqui O Cid vai mostrar Vai Esmiuçar A matéria Para a gente ver Beleza Linda Parabéns Muito obrigado Eu que agradeço Está certo Deus te abençoe Obrigada Cid E que 2019 Seja Melhor E melhor E melhor Está bom Amém Beleza É isso aí